Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar sobre promessas, só sabe gente, aquele tipo de pessoa, eu não sei se vocês já caíram nessa onda de conversinha, bom gente, primeiramente eu sei que você, a maioria das pessoas que estão me assistindo são pessoas corretas, são pessoas que quando dizem que vai fazer uma coisa, chega, vai lá e faz, embora às vezes demore, mas mesmo assim chega, vai lá e faz, gente, é tipo assim, não é só porque você é um cara, é uma mulher que faz as coisas, tudo que promete, isso não significa que o outro também vai fazer, não presuma, não deduza o caráter dos outros se baseando nos seus, se você é uma pessoa certa não significa que a outra pessoa também é, entendeu? Então tipo assim gente, tanto em relacionamento afetivo, quanto em amizade, quanto em questão de colegas de trabalho, quanto em questão de familiares, em tudo, assim gente, não caiam nessa conversa de promessa, ah, eu vou te dar tanto de dinheiro, ah, eu vou fazer tal coisa, conversa, gente, assim ó, a pessoa quando ela quer fazer, ela não fica de promessa, ah, eu vou fazer, vou fazer, não vai, não fica com esse tipo de conversa, a pessoa quando ela quer fazer algo, ela pega, vai lá e toma atitude e faz, certo? Se, velho, um bom exemplo aqui eu vou dar de relacionamento afetivo, certo? O cara chega, tá saindo com você e tal, aí o cara fica com promessa, ah, vou casar com você, vou mudar sua vida, vou não sei o que, não vai, o cara que fica de promessinha não vai, porque o cara geralmente quando quer fazer esse tipo de coisa, ele chega e ele já toma atitude, entendeu? Ele já chega, já vai falar com tua família, já vai conhecer teus amigos, tua família, já vai conhecer tua vida, começa a te ajudar, certo? As coisas começam a deslanchar, tem meninas que são amantes de homens descasados e eles ficam na promessa, ah, vou largar minha esposa, ela não tá boa em casa, lá tá tudo ruim, aí passa assim um ano, dois, três, quatro, cinco e aí quando vê já se passou dez anos e o cara só de promessa. Um outro exemplo também, dentro de ambiente de trabalho, teu chefe chega ao teu superior, ou chegar e disser pra você, ah, você vai ser efetivado, você vai subir de cargo, ah, não vai, não vai, você não vai. Na realidade, essas pessoas, elas tendem a fazer promessas, por quê? Porque elas sabem o ponto fraco de vocês, elas sabem o que vocês gostam, elas sabem o que vocês querem, então elas utilizam disso para dominar vocês, entendeu? Então assim, gente, não caia nessa conversa de promessinha, ah, vou fazer, ah, não sei o que, não vai fazer. A pessoa que quer, ela chega a tomar atitude. Teve um outro exemplo que aconteceu na minha vida, tá? Na minha vida mesmo. Quando eu era, é... Quando eu tinha dez, onze anos de idade, eu tinha uma amiga de escola e tal, que até hoje é minha amiga, né? Aí o avô dessa minha amiga ficou com a promessa, né? Ah, quando você tiver de maior, eu vou te dar uma casa pra você, não sei o que, papapá. E eu nunca quis. Eu nunca quis. Vira e mexe sempre vinha esse assunto. Ah, vou fazer, não sei o que. Aí tá, né? Deixei pra lá, nunca procurei saber de nada. Aí, recentemente, eu falei, pô, eu tô com um pouquinho de dinheiro aqui na minha mão, então eu posso dar uma, posso falar com não sei quem, com fulano de tal, dar uma entrada e parcelar o restante de forma flexível. Ou seja, se eu ficar seis meses sem pagar a parcela, a pessoa, ela tem o direito de tomar o imóvel, enfim. Aí, meu filho, quando eu cheguei lá, você veja, dez anos, dez anos de amizade. Cheguei lá, fiz a proposta, não pedi, eu apenas fiz proposta e tal, já que já tava de promessa. Aí, ah, mas é que, então, inventando várias desculpas. Ou seja, na realidade, ele já queria ficar prometendo as coisas pra mim, que é pra por quê? Que é pra poder ficar empolgada e fazer exatamente o que ele quer. Só que eu sempre fui uma menina que, eu sou mais cabeça, eu sou mais pelo lado racional. Apesar de que um dia eu já fui muito emocional. E assim, pessoal, não caiam nessa onda a pessoa. O que é que se passa na cabeça de uma pessoa dessa? A pessoa, ela lhe promete as coisas. Por quê? Porque ela sabe do teu ponto fraco. E ela lhe promete pra quê? Pra lhe dominar, pra que você faça aquilo que ela quer. Entendeu? Pra lhe trapacear. Só pra isso. Entendeu? Por exemplo, assim, Ah, fulana, eu vou chegar a fulana. Eu vou lhe dar a fulana um cargo na empresa onde eu trabalho e tal. Tipo assim, você tá saindo com o cara, aí você pega e você diz, Ah, eu tô desempregada, moro de aluguel, tenho dois filhos pra criar, tô passando necessidade. Você não pode falar isso pra um cara. Logo de cara, nos primeiros encontros, você não pode falar isso. Aí o cara pega, se o cara for um cara ruim, ele chega, Ah, é mesmo. Ele pensa, né? É mesmo. Então, fulano, eu trabalho na empresa tal, posso arrumar um cargo pra você lá dentro. Aí, conversa, vai, conversa, vem, bora pra um lugar particular. Aí você, de abestalhada, vai pra um motel com o cara, trepa com o cara várias vezes. Sai. Aí, o que acontece? Passa assim, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. Nada de emprego, nada de cargo, nada de porra nenhuma. Por quê? Porque na realidade o cara te prometeu aquilo, porque ele viu que você tava frágil no momento. Ele viu que o desemprego pra você naquele momento foi uma situação frágil. Então, ele já se aproveitou disso. Uma outra coisa também, Ah, é... Eu tô precisando de dinheiro pra, deixa eu ver... Pra terminar de fazer minha casa. Pronto. Não saia por aí falando que você tá precisando de dinheiro pra reformar, pra fazer sua casa, pra terminar de fazer sua casa. Porque os outros podem pegar, se aproveitar disso, e te fazer promessas. Ah, fulana. Ah, então já que ela quer terminar de fazer a casa dela. Aí ele já chega. Aí as outras pessoas já chegam. Ah, então, eu vou lhe ajudar. Ah, vem aqui na minha casa. Vem fazer uma faxina aqui. Ah, não sei o que. E aí fica de promessa. Aí o tempo passa, as coisas não acontecem. Não caiam nisso. Então, por isso que é importante vocês não ficarem revelando o ponto fraco de vocês. Por quê? Porque assim como existem pessoas boas que podem lhe ajudar, que existe muita gente boa que ajuda as outras pessoas sem esperar nada em troca, mas também existem pessoas que são ruins, que utilizam da fragilidade alheia pra se aproveitar, pra tirar alguma vantagem disso, certo? E ficar por isso mesmo. Então assim, eu não quero que vocês caiam em ciladas, entendeu? Eu sou uma pessoa assim que, graças a Deus, eu tenho meus seguidores no Insta, nas outras redes sociais, aqui, inscritos aqui. Por quê? Porque eu sempre chego, falo a verdade, eu compartilho dicas, coisas, tanto de religião, quanto de estudo, quanto da vida no geral. Então, pessoal, eu tô aqui somente pra alertar vocês. Não caiam. Evite falar que tá de desempregado. Evite falar que tá com dificuldade financeira. Evite falar que quer casar, porque tem caras que podem dizer que quer casar, que quer não sei o que, quando na realidade isso só quer sexo. Evite ficar falando que sua família tá com problema de saúde, algum ente tá com problema de saúde, porque o cara, por exemplo, assim, sua avó tá com problema de saúde, tá com câncer, né? E o SUS, sei lá, tá na... sua avó tá na fila do SUS. Então assim, o cara, ele pode pegar o... Ah, então já que ela tá com problema de saúde, né? Com a avó tá frágil e tal. Então, então, fulana, é... Então eu trabalho no hospital tal, tenho conhecidos que pode fazer acontecer, aí você vai e começa a se abrir com a pessoa, a pessoa vai e te promete, e aí o tempo passa, passa-se uma semana, passa-se duas semanas, certo? A situação da sua família piora, e nada das coisas aconteceram, e nisso daí a pessoa já se aproveitou de você. Entendeu? Existem pessoas boas, mas também existem pessoas perversas. Então eu quero que vocês tomem esse tipo de cuidado, evitem sair por aí desabafando, evitem sair por aí falando da sua fragilidade, porque quando você fala dos seus pontos fracos, da sua fragilidade para os outros, você tá dando arma ao bandido. Você tá entregando a arma ao bandido, pro bandido fazer com você o que quiser. Entendeu? Então é isso, pessoal. Se vocês acharam, digam nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês já passaram por uma situação parecida como essa, bota aí hashtag promessa e conta seu caso. E aí vamos interagir, né? Tchau. Tchau. Tchau.